José nunca tinha feito recarga usando cartão de débito, mas não pensou duas vezes. Escolheu a função, o valor, colocou a senha e pronto, recibo na mão. Bem prático e bem rápido. Facilitou muito. Se a gente olhar aqui para o lado, que tem uma fila para atender ali no caixa, aqui foi bem rapidinho. Foi rápido, até que foi ótimo. Deidiane também usou a novidade pela primeira vez. Foi rapidinho. Não tem segredo, né? Não. O que você achou dessa novidade? Ótima. A recarga com cartão de débito vale para os cartões Fácil, Metrobus e Integração. Ela pode ser feita nas máquinas que estão dentro e fora dos terminais. O serviço é disponível das 5 da manhã à meia-noite. É rápido e seguro. Fica mais fácil, porque não precisa de andar com dinheiro. Mais seguro, né? Mais seguro, com certeza. O pagamento com cartão de débito já está funcionando nos terminais Garavelo, Bandeiras, Isidória, Vila Brasília, Cruzeiro e Araguaia. Mas até o dia 11 de maio, 21 terminais da região metropolitana de Goiânia vão disponibilizar o serviço. É uma nova funcionalidade que nós estamos oferecendo para o usuário e a gente entende que está oferecendo uma maior praticidade e até segurança para ele, uma vez que ele vai pagar com cartão de débito. Mesmo assim, muita gente ainda resiste. E o resultado é esse. Filas nos guichês e ninguém nas máquinas de autoatendimento. Acaba tendo que enfrentar a fila porque lá a senhora não conseguiu fazer sozinha. Não. Mas é tão fácil em autoexplicativo. A hora que eu fazer, né? Eu vou tentar, né? Quem sabe? Eu estou conto. Eu estou conto. O que é isso?